Boa tarde, sou Carla Souza da TV Software Livre na cobertura do Fizzle 13. Estamos aqui com o Ricardo Proppi, que acabou a sua palestra agora há pouco. Boa tarde, Ricardo. Nós gostaríamos de saber no que a participação social da população poderia contribuir tanto na construção quanto no desenvolver do software livre para políticas públicas. Legal, boa pergunta. Para mim, eu acho que são duas questões totalmente integradas, né? Porque a ideia do princípio da participação social é que a cidadania possa influenciar nas ações e políticas, no controle social, no controle das ações do governo para tornar os processos mais democráticos e melhores, né? Para construir melhores políticas. E o software livre, ele parte de um princípio parecido, né? O processo do software livre, que é quanto mais pessoas estiverem participando, quanto mais livre for o conhecimento, quanto mais ele se disseminar, melhor podem ser as contribuições das pessoas e melhor vai ser esse produto final, que é, no caso, o software, um bem complexo, né? E, então, a gente, na nossa, nosso debate, a gente parte do princípio de que, cada vez mais, os processos de participação estão sendo mediados pela tecnologia, né? Mediados pelo digital, governo eletrônico, participação social online. E que nessas metodologias há escolhas, né? De como o processo vai se dar, de como que a participação vai acontecer, quais são as etapas do processo. E, então, definir os sistemas que vão dar suporte a isso é tomar decisões políticas. Então, se a gente não trabalha com softwares livres, com total transparência e motivando, engajando, motivando e fomentando o engajamento da população na construção desses softwares, a gente está com um problema de democracia. Então, o pano de fundo é, para democratizar a participação social mediada pelo digital, é fundamental que desenvolvedores da sociedade e a população em geral possam ter acesso a interferir em como esses softwares vão acontecer, como esses softwares vão ser desenvolvidos, né? Então, é o conceito de participação social no código.